Um, dois, três, quatro... Se você não vai sair de casa no domingo, veja o programa Silvio Santos, o melhor programa de auditório da televisão. A festa vai começar! O sorriso contagia. Gargalhada, mais gargalhada. Explode a alegria, porque as melhores atrações estão aqui. Você falou, tá falado, Silvio. Programa Silvio Santos, neste domingo após Eliana, no ACVT. Neste domingo, a festa vai começar, porque as melhores atrações estão aqui. Você falou, tá falado, Silvio. Programa Silvio Santos, neste domingo após Eliana, no ACVT.